A utopia está lá no horizonte. Me aproxima dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve pra isso. Pra que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano. Nesses quarenta anos, nenhum horizonte pareceu tão distante. A cada passo, um novo sonho. A cada sonho, uma conquista. E a cada conquista, uma nova utopia. De sonho em sonho, transformamos a realidade e mudamos a história. Famílias venceram a pobreza. Trabalhadores conquistaram o emprego. Jovens entraram na universidade. O Brasil passou a ter um novo horizonte, repleto de oportunidades. E a ideia de um país mais justo embalou nossos melhores sonhos. O sonho de um país sem miséria e com comida na mesa. Sem racismo e com direitos iguais. Sem violência e com crianças na escola. Sem desigualdade e com emprego para todos os trabalhadores. Mas hoje, o Brasil sofre. O Brasil sofre e o país volta ao passado. O retrocesso traz de volta a pobreza, o fantasma da fome e o desemprego. O tamanho dessa fila representa a dimensão de um problema, o desemprego. A esperança muitas vezes se perde. É chegada a hora de fortalecer os sonhos que forjaram nossa estrela. E construir um país mais humano e fraterno para todos os seus filhos. De fazer uma mudança concreta e há anos esperada. Combater o racismo estrutural, o desprezo à vida, o desalento e a desatenção com o povo mais simples. De reconstruir o Brasil pelo caminho da paz, da saúde, do emprego para todas e todos. É hora de unir forças e sonharmos juntos. Porque se seguirmos juntos, caminharmos juntos, lutarmos juntos, é possível mudar o destino do nosso povo. Reinventar o futuro e construir um novo caminho. Uma nova primavera para os nossos sonhos. São quatro décadas do PT. O Partido dos Trabalhadores comemora 41 anos de existência neste 10 de fevereiro. Foram mais de quatro décadas de luta e muitas vitórias. No campo eleitoral, no campo político, social, econômico, científico e cultural. As lutas do PT ajudaram a fazer do Brasil o país um pouco mais justo e mais próspero. O PT, aliás, nasceu da luta. Luta dos movimentos populares, do movimento sindical, das comunidades eclesiais de base e da intelectualidade engajada a partir das universidades. O partido nasceu lutando contra a ditadura militar e seguiu lutando pela redemocratização do país. Nem bem acabaram de nascer e já estavam envolvidos na campanha das diretas já e pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse processo, o PT elegeu 16 deputados, entre eles o líder Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o parlamentar constituinte mais votado em 1986. Depois de liderar a bancada progressista na Assembleia Nacional Constituinte e e ajudar a escrever a constituição mais democrática da história da República Brasileira, o Partido dos Trabalhadores aprofundou a redemocratização no país, participando das eleições diretas, livres e democráticas em todo o território nacional. O PT governou as mais importantes capitais e cidades do Brasil, governou vários estados e assumiu o governo federal por 13 anos. Seriam 16 se não fosse o golpe que destituiu Dilma Rousseff em 2016 e interrompeu o processo de democratização política, social e econômica brasileiro. Para se ter uma ideia do estrondoso sucesso petista no campo político eleitoral, basta dizer que o partido esteve no segundo turno ou ficou em segundo lugar em todas, repito, todas as eleições diretas para a presidência da República desde a redemocratização. Nenhum outro partido realizou essa façanha. No período em que governou o país, o Partido dos Trabalhadores executou o mais amplo e ousado plano de inclusão social de que se tem notícia na América Latina. Foram mais de 40 milhões de pessoas que saíram da miséria e outros 30 milhões que acenderam a chamada nova classe média. O salário mínimo que o PT atrelou ao PIB e à inflação experimentou um inédito aumento de 400% com ganhos reais nos governos de Lula e Dilma. Saímos do mapa da fome, segundo a FAO. No campo econômico, o PT levou o Brasil de 12ª economia do mundo para o posto de 7ª economia em vias de assumir a 6ª posição, já que na época do golpe contra Dilma Rousseff, o país estava prestes a ultrapassar a economia da Itália. As políticas de Lula reequacionaram a dívida externa e retiraram o Brasil das garras do FMI. O PIB brasileiro simplesmente quintuplicou. A inflação se manteve sob controle e o desemprego fora reduzido a inimagináveis 4,5%. Níveis da Alemanha. No âmbito da educação, as políticas do PT promoveram acesso de mais de 4 milhões de pobres e negros ao ensino superior. Criaram-se 18 novas universidades federais. Instituiu-se o Enem, que permitiu o acesso dos pobres à universidade pública. E foram criados 173 campos universitários. Em resumo, quando assumiu o comando do país, o PT governou com prosperidade econômica, justiça social e democracia. E estaria ainda no governo da nação se não fosse o golpe impeachment contra Dilma Rousseff. E a perseguição a Lula, que impediu sua vitória praticamente certa em 2018, já que ele tinha preferência da imensa maioria dos eleitores. Enfim, aos 41 anos de idade, tendo atingido a maturidade política e realizado tudo o que realizou nessas quatro décadas, o PT se prepara para enfrentar os desafios do novo mundo do trabalho e combater a crise política, econômica, social e agora também sanitária que se instalaram no país desde o golpe de 2016. Para tanto, a direção nacional do partido, por meio da Fundação Perseu Abramo, apresentou o plano de reconstrução e transformação do Brasil sob o lema Outro mundo é possível, outro Brasil é necessário. A julgar pelo que fez até aqui, há razões de sobra para crer que o PT seguirá sendo, por muitas décadas, o mais importante instrumento de luta política da classe trabalhadora e dos mais necessitados. Parabéns, PT! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.